A primeira canção, 1957, eu lá em Paris e ela aqui mandando ver Alguém me disse, novamente, novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem, umas promessas, outras profe, iguais a essas Esse teu jeito de enganar, conheço bem Pouco me importa, que tu beijes, tantas vezes E que tu mudes, de paixão, todos os meses Se faz deixar, como eu pensei Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ter nunca, amor igual ao que eu tive